Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Muito bom dia, muito bom sábado, sábado de véspera de jogaço do Atlético contra o Atlético-Aniense, confronto direto pela Libertadores, friozinho na barriga, já cantando e vamos falar sobre os jovens, sobre a piazada, um dos temas favoritos desse canal que já teve quadro, fé na piazada, aposta que o futuro do Atlético passa muito pelos jovens, gosta de ver, por exemplo, o Luan Patrick entrando contra o Corinthians e dando conta do recado, de uma maneira, por cabeça de pé, personalidade, mostrando que o Atlético tem uma geração muito boa para vir, só que eu confio muito em processos no futebol, confio muito em degrau por degrau, e hoje está uma matéria no Globo Esporte.com, sempre dando crédito, que o Luan Patrick, Cauã, João Pedro Moura, que é um jogador até mais novo que esses outros nomes, então me surpreende a presença, já Jaime Ngote, podem aparecer nos últimos jogos aí do Atlético na temporada, e por um lado isso me deixa animado, por outro lado isso me deixa preocupado, e enfim, vamos fazer o advogado do Diabo aqui falar sobre as duas situações, fazer o Anjinho e o Diabo, porque o que me deixa animado, assim, a gente em grande parte da temporada se sentiu mais empolgado pelo Sub-20, pelo Sub-17 do que pela equipe profissional, isso é um fato, a gente olha para essa equipe Sub-20 e a gente fala pelo menos ali seis nomes que podem tranquilamente estar na equipe principal no ano que vem, sendo peças relevantes, assim, talvez não titulares, mas um primeiro reserva imediato ali, e eu não estou falando nem desses nomes que já estão treinando com a equipe principal, por exemplo, um Raimar da vida, o Raimar é um lateralzaço, sabe, é um cara que tem uma noção de construção de jogo muito parecida com o do Abner, a gente pode falar de um Edu, que é outro zagueiro que, porra, de um nível altíssimo, tanto na saída de bola, quanto no combate mesmo. Mas falando especialmente de cinco jogadores, me empolga, assim, a possibilidade de ver esses caras indo para um banco de reserva, tendo experiência de um jogo decisivo de Série A, porque Mengote já já tiveram oportunidades, até o mesmo Cauã, que o Cauã esteve no Banco do Corinthians, mas ele começou o Campeonato Brasileiro sendo convocado para algumas partidas pelo Dorival e por toda a sua comissão técnica, e eles tiveram oportunidades ali quando o Atlético estava muito mal. Então é um clima diferente, é uma situação diferente esses garotos estarem quando o vestiário está bom, quando o clima está bom, quando existe uma briga intensa por libertadores. Então acho que vai fazer muito bem para esses garotos, se eles realmente forem relacionados, respirar um pouquinho desse ar de equipe principal, respirar um pouquinho esse ar de liderança de Thiago Eliano, esse ar de liderança de Jonathan, esse ar de liderança de Jadson, dos principais jogadores ali que são muito atuantes no vestiário, e ainda mais nessa reta final, sabe? Eu acho que só tem a somar para eles. Muito melhor eles serem relacionados com o jogo contra o Atlético do Aniense, do que eles estarem treinando com o Esperantes. Então, se eu fosse o autor, se eu fosse a comissão, eu levaria dois, três nomes, nem que seja para deixar no banco. Sabe? Agora vamos falar. Esses caras têm capacidade de jogar? O Luan Patrick entrou super bem contra o Corinthians e deu uma estabilidade? Eu acho que eles têm capacidade. Eu acho que o Cauã pode fazer um primeiro volante ali numa ausência de um Richard, acho que o Luan pode fazer tanto o Zaga como o primeiro volante. O Luan tinha muitas dúvidas, mas mostrou que sim. O João Pedro Moura é um cara interessantíssimo para o meio campo. O meio campo do Atlético é um meio campo que é um pouco escasso de qualidade. E o João Pedro te dá opção ali de ser um jogador muito bom na transição, na entrada da área, finalização, é criativo, é dinâmico. O João Pedro Moura apresentou muito mais qualidades do que defeitos, né? Um cara assim que a gente olha como um possível futuro camisa 10. Tanto ele quanto o Dudu Scheidt, que é outro jogador que eu aposto muito minhas fichas, mas um pouquinho mais para frente. Então, acho que o João Pedro Moura pode dar um toque interessante ali para o meio campo. Já já é um gote, a gente sabe a qualidade dos dois e a afinidade dos dois. Os dois jogando juntos jogam muito bem. Então, acho que não precisa desenvolver muito. Pô, o jogo está apertado contra o Atlético-Agnense. Por que não botar a Cássia e o Linguotti? Por que não botar o Jajé aberto? Um cara de drible mais fácil que o Carlos Eduardo, por exemplo. Mas a gente falou agora dos pontos positivos, né? Por que comemorar esses jovens estarem sendo relacionados? Mas eu acho legal a gente botar observações assim. O Atlético está numa briga que é intensa, que o Atlético se colocou na reta final do campeonato. O Atlético não passou a temporada toda lutando para estar nas Libertadores. Colocou depois da arrancada no segundo turno. Mas eu não sei para o torcedor como vai ser ficar sem essa vaga na Libertadores ao ponto de, por exemplo, o Mingotti perde um gol claro num jogo decisivo contra o Grêmio. Sabe? Se o torcedor vai botar a responsabilidade de uma não classificação em um garoto. Ou o Cauã erra uma bola fácil e a gente toma no contra-ataque. Porque foi o que eu falei. Eu adoro a base. Eu quero ver esses jogadores tendo um futuro lindo e longevo no Atlético. Passando temporadas e temporadas e temporadas sendo peças relevantes. Eu acho que o Atlético aproveitou muito pouco a boa safra que tinha já nessa temporada. Eu acho que era para deixar o Pedrinho no time. Eu acho que era para dar mais valor a outros jovens. Esses jovens que vão voltar e vão voltar mais maduros. Jovens que estão sendo promovidos agora da equipe sub-20. Sabe? Tenho todas essas observações e todas essas críticas. Mas eu acho que é para começar a temporada com esses jovens. É para botar o cara desde a primeira rodada. É para começar um brasileiro escalando o Cauã como aconteceu. Mas depois ele perde essa sequência. Sabe? Muito também pelo calendário sub-20. Agora botar o cara especialmente nessa reta final onde todo mundo está nervoso. Onde existe uma bagagem muito grande. Eu tomaria cuidado. Não estou falando que eu não faria. Eu tomaria cuidado. É diferente. Porque o Atlético pode... Enfim. Vai precisar contar muito com esses jovens na próxima temporada. Ele pode criar uma bagagem muito grande por causa de erros específicos. Sabe? Por exemplo. Vou dar um exemplo aqui do futebol nacional. Pego do internacional. É um garoto potencial. Seleção brasileira. Campeão mundial sub-17. Cacete. Foi lá contra o Boca. Jogou bem o jogo. Mas perdeu um pênalti. Como que o torcedor foi no Instagram chegar ao pego? Aí vai do clube. Vai do treinador. Continuar bancando o moleque. E tudo mais. Sabe? Mas é uma pressão que talvez nessa reta final de temporada... Não sei se vale a pena. Se não vale a pena. Faltam três jogos. Faltam três jogos. Em fevereiro mesmo a gente tem jogo do Paranaense. Aí a gente dá minutagem para João Pedro Moura. A gente dá minutagem para o Jajá. A gente dá minutagem para o Lingote. Eu estou dividido. Eu não tenho uma opinião concreta. É até difícil vir aqui e ser uma opinião concreta. Mas... Vale a pena? Deixe seu comentário aqui. Divide sua opinião comigo. Além de deixar o like. O like é importante. Porque eu fico realmente repetindo assim. Para a próxima temporada... Puta! Eu acho que tem totais condições de a gente ter um meio com o Eric, Cauã e João Pedro Moura. Eric, Christian e Cauã. Ramon entrando ali. Sabe? Eu acho que... Pô! Super dá. Mas com o trabalho passo a passo. Degrauzinho por degrauzinho. Não sei do sub-20 por uma decisão. Eu sei lá. Mas aí eu olho para o Fluminense também. Escalando o John Kennedy. Escalando o Luiz Henrique. E os moleques dando conta do recado. Eu vejo o Santos fazendo o que fez ao longo de toda a temporada. E os moleques dando conta do recado. Palmeiras. E eu fico dividido. Sabe? Eu fico dividido. Mas... O que me deixa mais feliz do que preocupado... Porque eu tenho um cuidado muito grande com esses moleques. É tipo... É questão de porcelana. Bichinho de porcelana. Que você ama aquilo. Mas você tem que ter um cuidado muito grande. E eu não quero que nenhum desses moleques tenha o caminho afetado. Eu quero que eles tenham o caminho livre para brilhar. Então é isso, rapaziada. Faço um vídeo dividido aqui para vocês. Não falta personalidade. Mas talvez falte um pitaquinho de certeza. Mas o que eu vou te falar? Eu estou falando isso agora. De maneira mais racional. O jornalista Thiago está falando. Mas se contra o Atlético-NN. Se tiver 0x0. E tiver um jajá no banco. Eu adoraria ver o campo. Adoraria. Beleza? Tamo junto a nós.